O Ministério da Educação distribuiu esta sexta-feira os anunciados dos exames nacionais para estabelecimentos de ensino em 12 municípios e Raioa. A cerimônia de entrega dos anunciados dos exames nacionais realizou-se esta sexta-feira na sala de conferência do Ministério da Educação. O representante da empresa, Silvia, entregou simbolicamente os anunciados ao secretário de Estado do Ensino Secundário Geral e Escolas Técnicas para oferecer logo aos representantes dos diretores das escolas dos municípios de Aileu, Baucau e Bobonaro. Domingos Lopes Lemos pede aos diretores que responsabilizem a cegada dos anunciados dos exames nacionais nos municípios. Peço aos funcionários do Serviço da Educação de cada município e vigilantes que controlem os alunos durante a realização dos exames nacionais até ao final. O coordenador do Gabinete da Avaliação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, João Mopelo, afirmou que uma equipe nacional vão deslocar-se a 12 municípios e Raioa para observar diretamente os exames nacionais. Enquanto a distribuição de diplomas aos diretores municipais de educação será no dia 12 de dezembro de 2023. Portanto, gostaria de agradecer todas as partes que nos ajudam desta elaboração do exámenes nacionais do ano anulativo de 2023. Até neste momento, mesmo que o processo ainda está em andamento, sendo assim, os exámenes já estão quase a cegar. O momento que estamos à espera já fica mais próximo do nosso olhar. O que desejamos fazer é continuar a trabalhar para superar o nosso alcance. Contudo, em nome da ADC, curva-me o preço, a vossa colaboração, a dedicação para fazer os 600 sucessos do exame nacionais do ano anulativo de 2023. Já o diretor do Serviço da Educação de Lauten, Rui Manuel da Costa, promete garantir os exames nacionais no município de Lauten. O município de Lauten tem 1.830 alunos do 9º ano de 22 ensinos básicos, 1.191 estudantes do 12º ano de 6 ensinos secundários gerais, 181 alunos de 4 escolas técnico-vocacionais que vão participar nos exames nacionais. Entretanto, 56.495 alunos em todo o território que vão participar nos exames nacionais. A correção dos pontos de exames nacionais terá lugar entre 23 de outubro e 4 de dezembro deste ano. Veronica Barussi, Lene Lai, na reportagem. E aí? 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 E aí?